Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do terceiro ano do Colégio Maus. Turma, conteúdo novo. Nós vamos falar agora de preservação ambiental. A conservação do planeta Terra, por que preservar a Terra, por que cuidar da Terra? Essas são as várias questões que nós vamos responder ao longo das próximas videoaulas. Então, conteúdo novo, lá na página 125, é cuidando da Terra ou preservar a Terra. O primeiro conceito aí é importante para a gente aprender. Preservar, o que é preservar? Cuidar, pessoal, tá? Ou conservar. Podemos também utilizar o termo conservação do planeta Terra, conservação da natureza, dos animais, das plantas, da fauna e da flora. Bom, outro conceito super importante que a gente tem que entender é o conceito de meio ambiente. Entender, de fato, o que pode ser considerado meio ambiente. Muitas pessoas acham que o meio ambiente é um ambiente verde, né? Um parque ambiental, uma praça cheia de árvores, lá na natureza, né? É certo dizer que isso é meio ambiente? Sim. Só que está incompleto, tá? Então, como está aí no slide. Embora muitas pessoas costumam associar o meio ambiente às paisagens naturais, à natureza, o conceito de meio ambiente é muito mais amplo, tá? Se a gente procurar no dicionário, por exemplo, ele, tá? Vai estar o meio ambiente. É um conjunto de condições, influências naturais, que cercam o ser vivo ou uma comunidade, ou, e que agem sobre ele. Ou seja, condições e influências que agem em torno de um ser vivo. Comunidade, aí, o significado, está se referindo a várias espécies de animais juntos. Isso que é uma comunidade, tá? Bom, por exemplo, um bairro. Vamos utilizar o exemplo de um bairro. Barreiro. Tem várias pessoas morando, né? Então, podemos dizer que o barreiro, um bairro de Belo Horizonte, onde tem várias pessoas morando, sofrem influências naturais naquela região. Tá difícil de entender? Bom, então, nós vamos falar um pouquinho mais, ao longo, sobre essa videoaula. E entender que meio ambiente pode ser qualquer espaço, desde que haja uma associação entre um ser vivo e um ambiente. Pegaram a ideia? Meio ambiente pode ser qualquer lugar, espaço, área, seja grande ou pequena, tá? Em que há, esteja ocorrendo uma associação, uma relação de um ser vivo com o meio ambiente. Percebam ali na imagem, tá? A imagem maior, coloquei em uma casa, tá? O que nós estamos vendo nesta casa do lado de fora? Eu tenho um jardim muito bonito, né? Lá dentro, possivelmente, pessoas morando, né? Muito provavelmente pode ter mosquito nessa casa, pode ter alguns insetos ali dentro, né? Então, ou seja, tem seres vivos nessa casa, tá? Agora, vamos voltar para o jardim. Existem essas árvores. E se tem árvore, pessoal, eu tenho certeza que se a gente sair procurando aqui esse jardim, nós vamos encontrar uma joaninha, vamos encontrar uma mosca. Se eu fizer um buraco no chão, pode ser confundida com uma minhoca, algum besouro. O que está acontecendo? Existem seres vivos aqui, tá? Então, podemos chamar de meio ambiente. É exatamente este conceito, tá? Em todos os locais que há uma associação, uma relação com o ser vivo com o ambiente, nós chamamos de meio ambiente. Aí, o exemplo, tinha uma raposinha, né? Sentindo o cheiro de uma flor. Vejam que interessante, né? Aqui, uma relação entre dois seres vivos, tá? Mas, Renan, então, este é meio ambiente. Vamos parar para pensar um pouquinho. Um ser vivo, a flor, tá? Outro ser vivo, a raposa. A raposa só está ali porque existe a flor, correto? E a flor só está ali porque o ambiente permitiu que ela esteja ali. Ou seja, a temperatura fez com que a flor pudesse nascer, né? Chuva, água permitiu com que a flor crescesse. Se não existisse água, esta flor não iria crescer, tá? Então, percebam que é essa associação, né? Um ser vivo se relacionando com a natureza, com o meio ambiente, tá? Um ser vivo se relacionando com o ambiente. Chamamos de meio ambiente. Vejam só que negócio da outra imagem. Temos um esquilo, um fungo e um passarinho, tá? Olha só, o esquilo parece que estava tentando se alimentar do fungo, não é mesmo? Deste cogumenozinho, né? Este cogumeno só cresceu neste trono de árvore porque existe uma temperatura específica para ele se desenvolver, né? Um clima agradável para ele. Então, só existe toda essa associação aí porque o fungo se desenvolveu, tá? Mais um exemplo de meio ambiente. Temos a relação de seres vivos com o ambiente. Bom, já que a gente entendeu o conceito de meio ambiente, a gente tem que entender agora a importância do meio ambiente para a gente, tá? Nós temos que cuidar. Vamos pensar na nossa casa. A casa é o nosso meio ambiente? Podemos dizer que sim, porque na nossa casa mora meu pai, mora minha mãe, eu, meus irmãos, meus títulos, por exemplo, tá? Então, seres vivos, você não ser vivo, você mora na sua casa. E na sua casa é onde você vai se alimentar, onde você vai ao banheiro, onde você dorme. Então, percebam que você precisa da sua casa. Então, você precisa de cuidado dela. Se você não jogar o lixo na lixeira, não cuidar, né? Não estar sempre limpando. Você iria gostar de ficar num ambiente tão sujo, poluído? É, provavelmente não, né? Porque, primeira coisa, se você começa a deixar lixo acumulado no seu quarto, Primeiro, vai dar um cheiro extremamente ruim, desagradável E também pode atrair alguns insetos aí que podem provocar algum tipo de doença, tá bom? Então, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Nós precisamos cuidar da nossa casa, tá? Só que, nós percebemos, só com um outro raciocínio, que a gente tem que ter. A casa, nossa casa, fica em um bairro, correto? Esse bairro fica em um município, correto? Vamos utilizar aqui Belo Horizonte. Por exemplo, eu e o Renan moram no bairro Tirol, Marreiro, No município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. O Brasil é um país que está localizado no continente americano, América do Sul, tá? E a América está localizada aonde? No planeta Terra, pessoal, tá? Planeta Terra, o único planeta habitável do Sistema Solar em que há condições de existir vida. Em Marte ainda não se tem certeza se tem vida. Mercúrio, muito menos. Sol, nem preciso de falar, né? Júpiter, Netuno, os outros planetas não existem relatos da existência de vida. Então, se a gente poluir, sujar, acabar com o planeta Terra, onde que a gente vai morar? Sendo que o planeta Terra é um planeta do Sistema Solar em que há condições de existir, de você respirar. Vai tentar respirar lá na Lua, para você ver. Vai tentar respirar lá em Marte. Então, é esse o principal motivo para a proteção do nosso planeta Terra. Afinal de contas, ele é a nossa única casa, tá? Existe a nossa casa física, mas só foi possível construir a nossa casa física, né? No planeta Terra, beleza? Então, algumas dicas agora, tá? Para nós cuidarmos do nosso meio ambiente maior, que é o planeta Terra, tá? Vou passar para vocês 10 dicas para a preservação, o cuidado com a Terra. Primeira dica muito importante relacionada à água. Não desperdice água, pessoal. A água é um meio muito precioso, utilizado aí por todos os seres vivos. Vai ficar 5 dias sem beber água para você ver. Vai começar a passar mal, pode desidratar. Então, a água é um elemento presente na natureza, extremamente importante para nós. Devemos, então, sim, economizá-la. Economize energia também, tá? A energia, pessoal, é essa energia que nós estamos utilizando agora, né? Para ela existir, tem que fazer construções de hidrelétricas, usinas de solares, usinas eólicas. São ali, né, a gente se produzir a energia, tá? E, nessas usinas, acabam, no processo de construção, tendo que desmatar algumas áreas verdes, tá? E desmatamento é algo que prejudica o meio ambiente, é algo que prejudica o planeta Terra. Então, podemos, sim, e devemos economizar energia, tá? É uma outra dica, né? Uma outra questão para a gente repensar um pouquinho. Além do fato, também, ó, do valor monetário. Energia é dinheiro, tá? Quanto mais a gente economizar, é energia, mas vamos economizar dinheiro. Não compre produto sem necessidade. Ah, Renan, eu quero comprar 10 camisas de futebol, o meu time preferido. Quero comprar 20 bonés, tudo bem. Ah, podemos comprar, pessoal. Mas, quando a gente estiver comprando álcool em excesso, podemos pensar sempre. Onde que eu vou colocar isso tudo depois? Eu vou doar para alguém ou eu vou simplesmente jogar no chão ali, eu vou descartar, né? Ah, eu gosto de refri, né? Beleza, mas eu preciso de comprar todo dia, né? E se eu for comprar uma vez por semana, o que eu vou fazer com essa embalagem pet, né? Com a garrafa de refri. São questões que ajudam a diminuir o lixo, tá? Já relacionado à alternativa 4. Separar o lixo, pessoal. Extremamente importante para a reciclagem também. 5. Não joga o lixo nas ruas. Óbvio, né, pessoal? Não precisa nem de a gente falar muito, tá? Questão 6. Dica 6. Antes de mais a pé, pessoal, veículos, carros. Durante a queima de combustível, podem liberar vários gases poluentes, tá? Então, se for possível, claro, né, pessoal? Não estamos generalizando. Precisamos, sim, do automóvel. Só que se a gente andar mais a pé, por exemplo, a padaria tá tão pertinho, será que eu preciso ir de carro? Vamos a pé, escutar o som dos passarinhos, né? E indo a pé, vai estar evitando aí a queima de poluentes atmosféricos, né? Liberando esses poluentes aí para a atmosfera, prejudicando a gente a terra. 7. Reaproveite. Ao invés de jogar aquele lixo fora, né? Reaproveite ele. Questão 8. Não compre animais silvestres, pessoal. Caça de animais silvestres, né? Existem várias pessoas que pegam esses animais e revendem. E venda de animais silvestres é crime, tá? Então, não compre animais silvestres. 9. Existe, evite o uso de produtos descartados. Sacola plástica. Quanto mais a gente consumir, mais a gente vai ter lugar. Quanto mais a gente vai acumular esse produto, né? E às vezes não tem nenhum lugar onde descartá-la. E a última, repasse essas dicas, tá? Quanto mais a gente comprar essa ideia de preservar o meio ambiente, de cuidar do nosso planeta Terra, tá? Mais chances teremos de um futuro melhor. Beleza, turma? Quanto com a ajuda de vocês. Façam as questões 1 a 4, façam 126. Mais essas 10 questões. Bons estudos. Até a próxima aula. E lembrem-se sempre. Juntos no caminho certo. E lembrem-se sempre. Legenda Adriana Zanotto